Toki Toki é um pássaro do tempo, que a cada século bota um ovo contendo toda a história de Dragon Ball. Mas em seu último ovo, nasceu um guerreiro Sayajin, com uma força extrema de todo o universo. Sejam bem-vindos à nova série meio machínima do canal, o Dragon Block Channel. E pra mais vídeos dessa série, eu desafio vocês a baterem 3 mil likes nesse vídeo aqui. Arthur, Arthur. Seu passarinho fedorento, acorda logo. Passarinho fedorento? Kevin, o que você tá fazendo aqui? Esqueceu, hoje é o dia. Dia, 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 dia do que? Que você prometeu que ia me treinar. Eu prometi que ia te treinar hoje? Hein? Tem certeza disso? Que seu? Aham, absoluta, certeza. É, eu não tô muito lembrado não, mas nossa, eu tô com muita fome. Caramba. Ah, olha só, olha só. Por quê? Ah, café da manhã, boa. Café da manhã pra você. Mas aí você vai ter que me treinar. Eu vou ter que te treinar com esse café da manhã? Uhum. Pode ser, vai. Eu adoro comer mesmo. E? Calma aí, rapidão. Ah, tô esperando. É, vou comer agora uma maçã e o resto eu deixo pra depois. Mas, Kevin. Ah, o quê? Já que a gente vai treinar, eu vou precisar me preparar. Vem aqui. Ó, toma isso aqui, ó. Isso aqui é tudo pra você. Você não deve ter nada aí mesmo. O quê? Isso aí é tudo pra você. Ah. Pra você. O que é isso? Carne de dinossauro, é. Ah, é? Agora, também tem isso aqui, ó. Muito bom. Pega. É importante pro treinamento também. Senzu. Agora eu pego meus itens. E, nossa, ainda tô com um pouquinho de fome. Vou comer mais essa maçã aqui. Ah, por que você não falou que tinha carne ali? Ah, por quê? Eu não precisaria ficar, ir atrás de tudo isso. Ah, fazer o quê, né? Mas, então, vamos lá pra fora. Já que você quer treinar. Tá bom, né? O que a gente vai fazer hoje? Olha, você já tá sabendo colocar seu Ki bem alto. É, artes marciais mesmo. Você precisa aprender a atacar, defender. Porque você tá bem mal nisso. Vamos? Ah, eu posso te mostrar aqui uma coisa? Mostrar o quê? Olha aqui, ó. Meu Ki, ó. Ah. É. Isso aí você consegue fazer bem mesmo. Já viu o meu? Ah, me diz uma coisa. Você não acha chato ter todo esse poder? Como assim chato ter todo esse poder? Ah, você meio que é muito poderoso, não é? É, eu sou poderoso desde que eu nasci. Então, não é chato tudo isso? Ué, por que seria chato? Nossa, chuva. Esconde aqui embaixo. Desde quando você nasceu tem todo esse poder? Ai. Ah, você fala pelo fato de eu não ter que treinar nunca, não ter que fazer nada? É, isso aí. Não, treinar deve ser bem chato, tudo mais. Acho que eu gosto do jeito que eu sou. É. É isso. Tá lá, né? Uhum. Mas vamos lá. Você precisa ir pro seu treinamento logo. Só uma coisa. O quê? Você não tem medo desse seu poder aí? Medo? Não acha ele perigoso? Meu poder perigoso? Não, nunca aconteceu nada com meu poder. Tá tudo certo. Pois deveria ter medo. O quê? Ué? Você conhece ela, Kevin? Olá. Ah, o que é isso? Olá. Eu sou a rainha do reino dos demônios. E seu poder me interessou bastante, criança. Você é jovem demais pra ter isso. Isso aí deveria ser meu. Rainha do... O quê? Rainha do reino dos demônios? A Caiochinha do Tempo já... É isso mesmo. A Caiochinha do Tempo já tinha me falado delas, Kevin? O quê que... O quê que isso significa? Ela é incrível... Calma, deixa eu sentir o que dela. É. Ela é incrivelmente forte. Caramba. E a aparência dela chega a dar medo. É. Ela tem... O cabelo dela é bem estranho, mas... É. Kevin, Kevin. Corre, vai atrás... O quê que você disse? O quê que é estranho? Kevin, vai atrás da Caiochinha do Tempo agora. Corre, conta pra ela. Kevin? 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 Que... O quê que você fez com ele? O quê que você fez com ele? Mas eu não preciso saber. Alô, Kevin? Mas eu não vou ficar quieto. É você que vai... É com você que vai acontecer isso. Ah, o quê que você quer, hein? O quê é isso? Caramba, é realmente forte. Mas meu poder é maior que isso. Você não consegue me acertar, criança. Ah, você é realmente bem estranha. Mas fala logo o quê que é. E eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar o Kevin daqui. Vem cá. Vou te dar o último tapa. Na verdade, eu nem preciso mais fazer isso. Se fizer isso, eu vou matar com você. Eu acabei de absorver sua força. Caramba, meu poder caiu. Como assim? Ah, mas eu tenho TP. Eu vou gastar todo o meu TP na minha força de novo. Você não vai tirar eles mesmo? Ué, tá, né? Tô gastando meu TP. É a idiota. Deixou todo o meu TP comigo. Agora eu vou gastar tudo e ficar forte de novo. Colocar... Idiota. O quê? Ela também tirou? E cadê ela falando nisso? Oh! Ela sumiu. Não, não, não. Isso não deve estar acontecendo. Uma demônia encontrou comigo. Tirou todo o meu poder. Não, não. Eu sou... Eu tenho o poder desde que eu nasci. Eu sou... Eu sou meio que uma reencarnação do ovo, do pássaro toque-toke. Não é possível. Não, não faz sentido. Kevin! Kevin! Ai, eu preciso tirar esse idiota daí. Kevin! Ô, idiota! Fala alguma coisa, ô burro. Ué? Arthur? Ué, ué. Você viu o que aconteceu? Ou você... Caramba. Cadê, cadê? Onde? Onde? Ela foi embora e adivinha. Aquela... Arthur, aquela moça me deu muito medo. Você derrotou ela, né? Não, Kevin. Hã? Ela simplesmente... Como assim? Conseguiu tirar toda a minha força. Eu tava com tudo. Você lembra? Eu era um guerreiro... Eu era um guerreiro muito forte. Eu tava com tudo no máximo. Ela simplesmente me deixou fraco. Fora que ela tirou todo... Ela me prendeu nisso aqui. Ela tirou todo o meu TP. Eu tô... Eu devo... Você deve ser mais forte que eu. Então, pera. Isso significa... Que você vai ter que treinar agora? Ah, isso... Eu nunca treinei antes. Não vai ser agora que eu vou treinar. Mas... Ué? Mas o quê? Você não quer ficar com mais sorte? Eu quero é vingança contra aquela... Demônio inútil. Então, você vai ter que ficar forte. Ela foi pra cá. Eu ainda vou encontrar com ela. Idiota. É. Você falou uma coisa que é verdade. Eu preciso ficar forte. Eu preciso ficar forte e encontrar com a Kaioshin do tempo. Tenho que contar pra ela tudo o que aconteceu. Verdade. Ah, eu nunca pensei que eu ia te dizer isso. Mas, Kevin. Preciso da sua ajuda. Pra ficar forte. É. Exatamente. Repete. Eu preciso da sua ajuda, idiota. Para de se gabar. Agora eu sou mais sorte que você, né? Não por muito tempo. Eu vou fazer a minha saga. Eu vou te superar rapidinho. Isso aí, V. Boa sorte com isso. Não, não. Mas acho que agora eu sou muito mais sorte. Eu preciso que você me ajude um pouco. Mas também não me atrapalhe. Não faz essa missão ainda. É saiba a mensa que eu consigo. É fácil. Me diz uma coisa. O que foi? Ah. Ah, acho que o que foi você não ia conseguir. Ah, eu tô... Sem nada de ser bem. Eu tô furioso. E ela usou uma poção bem estranha em você. É realmente uma bruxa. Mas... Eu fiquei preso que você ia. É. Você meio que paralisou. Mas você percebeu que estranho? Tipo... Eu era... Eu era uma reencarnação. Eu nasci do ovo, do pássaro, do tempo. Eu era... Eu tinha literalmente todas as transformações. Eu era o ser mais poderoso. E uma demônia... A rainha dos demônios simplesmente consegue absorver a minha força, sim. Que estranho. Eu tô me perguntando o porquê que ela quis fazer isso também. Depois de tanto tempo. Ela... É... Depois de anos. Ela disse que queria meu poder. Realmente. Eu não tô entendendo mais nada, Kevin. É. Completei minha missão. Agora... Pico Ligohan. Nossa. Pico Ligohan. Eu era tão poderoso. Eu não precisava estar fazendo essa saga. Essa saga inútil. Pico Ligohan? É. Vamos pra mais longe, vai. Vou fazer nesse lugar aqui. É mais aberto. Tá. É. Nossa, você tá bem lento, hein. Sim. Ah, agora que eu percebi. Tá mandando eu encontrar o bioma de Girtstone. Você sabe onde é que fica isso? Pode me levar lá. Ah. Sei. A gente fica pra lá. Bem... Um pouco longe. É um pouco longe? A gente chega. É. Nossa. Será que o Concentration me dá um pouco de TP até? Eu acho que dá. É. Você sabe lutar contra a sombra ainda. Não consegue? Consigo sim, cara. Mas eu preciso ficar forte e rápido, Kevin. Lutar contra a sombra não vai adiantar nada. Ai. Eu acho que você ficar forte aí sim do nada vai ser meio impossível, Arthur. Ah, eu sei, Kevin. Nossa, mas... Mano, eu vou pra longe. Vai ser fala demais. E quando abre, só fala coisa idiota. Falou. Tchau. Ah, eu vou te seguir. Tchau.